Bora pra culinária agora? Ó que espetáculo, gente! Ai, daqui a pouquinho. Deixa eu te mostrar esse prato. Que espetáculo! É um gratinado com bechamel de milho. Simplesmente sensacional neste dia, né? Que a gente precisa comemorar. Dia Nacional do Milho, gente! Nada melhor do que comemorar comendo milho. E ele pode ser apresentado de tantas formas, né? Uma receita feita pela chefe cantora. Então, pela nossa caloura maravilhosa. Chefe Patrícia Reiman, tudo belezinha por aqui? Tudo ótimo. Você tá bem, amor? Eu tô ótima e você? Ah, que bom. Que bom te receber aqui, viu? Obrigada, Re. Tá tudo certo com a Pathy? Podemos continuar aqui ou vou dar um recadinho? Ah, então tá bom. Ó, essa receita eu achei maravilhosa porque, primeiro, eu amo couve-flor. Imagino que ela pode ser feita com outros legumes também. Que traz uma versatilidade pro nosso dia a dia. Até com proteína. É mesmo? Até com algum tipo de proteína. Ai, que delícia! E bechamel de milho, gente. Por que o milho é tão maravilhoso? É, é muito versátil. Tem muitas opções, né? Eu acho que em outra encarnação eu devo ter sido uma galinha. Porque pra gostar de milho que nem eu, menina... Não, é muito gostoso mesmo. É muito bom. O milho é uma delícia. Tudo que faz com o milho dá certo, gente. É verdade. É muito bom. Vamos fazer esse gratinado, então? Que tal você aprender ele agora? Pra, de repente, colocar em prática hoje mesmo. Que parece bem simples, né? É bem simples. Bem mesmo. Então, você vai precisar de uma lata de milho verde, uma unidade de couve-flor, duas xícaras de chá de caldo de galinha, duas xícaras de chá de leite, duas colheres de sopa de requeijão, uma colher de café de farinha de trigo, uma colher de sopa de manteiga, uma cebola pequena picada, um dente de alho picado, 200 gramas de bacon picado, 100 gramas de mussarela ralada, meia xícara de chá de parmesão ralado e sal a gosto. Tá? Tem tudo em casa? Bora fazer pra almoço ainda hoje, tá bom? Vou dar um recadinho e já volto. Até já, velha linda? Até já. Nossa, tá bonito, hein, gente? E essa mesa? Ai, gostei de saber que dá pra fazer com proteína também, com esse bechamel. Deve ficar maravilhoso. E com massa? Também, né? Nossa, imagina um bechamel de milho com massa. Ai, que delícia. Com rondele de frango. Ai, 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 gostei de tudo. Bora lá pra cozinha, então? Vamos ver como começar essa delícia dessa receita. A sua couve-flor já tá cozidinha? Já, vou explicar aqui. Eu trouxe só pra mostrar, mas isso aqui é um caldo, pode ser um caldo de carne, de galinha, de legumes. Coloca na panela, deixa ferver, tira a couve-flor do talo, deixa ela só os talinhos, tira o talo principal e cozinha. Aqui, não deixa mole, porque ela vai pro forno gratinar, então ela vai acabar ficando muito mole se deixar muito tempo. Então pega um garfinho, a cada 3, 4 minutos, dá uma furadinha na couve-flor. Tá. O garfo passou sem muita resistência, já desliga e tira a água. Tá, deixa ela mais al dente, né? Isso, aqui no caso, eu já trouxe ela cozidinha, né? Tá, tá perfeita. Então se der pra ver, né? Se der pra ver no detalhe, ela tá inteirinha, ela só tá de estalada. Então a gente vai fazer algumas etapas dessa receita, mas é super facinho. Primeiro de tudo, a gente vai colocar numa frigideira o bacon. E aí, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Aumenta pra mim, obrigada. Tá aquela fritadinha, não precisa nem de óleo, porque tem a gordura do bacon, né? É, isso que eu ia falar, isso mesmo. Tem muita gente que coloca azeite, manteiga no bacon, não precisa, né? Você vai meio que já batendo nele, ele já vai... Nossa, na hora. Na hora, ele já solta toda ele. Ele é muito gorduroso, né? Então é só picar ele bem picadinho. Muito gorduroso e muito cheiroso. É cheiroso. Porque só começou aqui, ó. É cheiroso. Só da gente ouvir o primeiro, já vem aquele cheiro de fome. É verdade. Nossa, como é bom. É muito gostoso. Então, aí a gente vai deixar... Eu vou falar, é muito gostoso, mas eu não como, tá? Eu fico só sentindo o cheirinho que é gostoso. Você não come, tá? Não. Não como, mas é por opção, assim. Algumas coisas que eu eliminei da minha vida, mas eu já comi muito e adoro. É uma delícia. Mas em algumas situações, é pra saborizar um feijãozinho? Então, é uma delícia. É, fica bom demais. É, eu cozinho muito com bacon, né? 90% dos meus clientes amam bacon, então não tem como não. Difícil não gostar, né? É. E aí, assim, enquanto o bacon tá aqui dando uma douradinha, eu vou fazer, vou começar a fazer o creme bechamel. Tá. Normalmente o bechamel a gente faz na panela, com manteiga, farinha, faz o roux, coloca leite. Aqui a gente vai fazer um pouquinho diferente, pra ficar um pouquinho mais fácil. A gente vai pegar o liquidificador. Quem quiser fazer o roux, pode fazer? Pode. A diferença é que a gente vai começar aqui refogando cebola e alho. E aí o roux fica um pouco empelotado. Então, é bem melhor fazer no liquidificador o bechamel. Entendi. Então, eu vou colocar o leite. Ah, que cheiro maravilhoso. É, muito gostoso, né? Vou colocar a farinha. Eu vou dar uma mexidinha aqui. Tá no queimar. Isso, pode diminuir um pouquinho. E aí, aqui, a gente vai colocar o milho. Aí vem de... Ah, já põe o milho. É. Pode ser o milho... Isso. Diquinha. Essa pergunta sempre vem, né? Sempre. Pode ser o da lata e pode ser o in natura. Pode. Tem algumas diferenças, né? O milho da lata, ele tá pré-cozido e em conserva. Então, a gente não precisa deixar ele... Já tá salgadinho, né? Exato. Salgado e não precisa deixar muito tempo na panela. No caso, se a gente for fazer... Tirar ele mesmo, né? Fazer ele direto do sabugo. Aí, a gente pode bater ele todo. Mas na hora de ir pra panela, um pouco mais de tempo. Pra dar tempo dele cozinhar. No caso, se ele for cru pro liquidificador. E se ele for já cozido? Então, é que aí dá mais um pouco de trabalho, né? Tem que cozinhar, colocar na água, esperar. Mas de repente a gente quer aproveitar, cozinhar aquele tantão de milho, sobrou ali três espigas que ninguém comeu. Aí não precisa ficar tanto tempo na panela. Não precisa. Daí seria o mesmo processo. Mesmo que eu vou fazer com o sal, aquela coisa. Exato. É, eu costumo abrir lata de milho, passar uma água, escorre tudo, passo uma água e fica tudo ótimo. Aqui eu vou desligar e vou reservar esse bacon. Ó, a cor dele é exatamente essa, tá vendo? Porque senão ele vai ficar muito escuro, porque ele ainda vai pro forno. Tá, então eu vou tirar ele do fogo. Mas ele vai ter uma crocânciazinha boa aí, hein? É, ele vai dar uma crocância e vai dar uma aparência diferente. Um saborzão maravilhoso. É. Então aqui que eu coloquei eu vou bater. Milho e leite, é isso? Milho, leite e farinha. E farinha, tá bom. Bora? Bora. Sobe o sol! Da Eder, adoro! Muito bom. E aí? Próximo passo. Bom, aí a gente vai deixar ele ali reservadinho um pouquinho. Então reservamos bacon, a couve-flor reservada e agora o bechamel de milho ali reservadinho. Tá bom. Vou passar essa panela pra cá. Agora a gente vai na caçarola. É, agora vamos de panela fundinha. Quem não tiver, panela normal também, não tem problema nenhum. E aqui a gente vai começar com uma refoga. Manteiga. Manteiga. Dá uma derretidinha. Manteiga ceboliário, né? Aquela refoga delícia. Exatamente. Refoga delícia da vida. Aquela que põe e já sente cheirinho lá de longe. Base, né? O início de tudo, né? É uma delícia. Aqui eu tô usando aquele alho já pronto, mas pode usar dentinho, não tem problema nenhum. Uma pessoa que estiver acostumada, né? É, isso não vai mudar muito, né? E vamos refogando. Você falou que dá pra fazer com proteína. Dá. Combina com frango. O que mais? Olha, eu gosto com frango. Acho que milho tem tudo a ver com frango. Milho e frango, tipo nasceram um pro outro. Então pode ser uma sobrecoxa e uma coxa desossada e desfiada, por exemplo. Um peito de frango mesmo, dá uma cozinhadinha nele antes, faz uma refoga. Dá uma refogadinha no frango. Então ajeita ele na travessa, como eu vou fazer aqui com a couve-flor, joga o molho, gratina, mesma coisa. Que delícia. Massa também. Ai, ai, ai. A gente pode fazer um nhoque, um espaguete, uma massa recheada. Já imaginei um rondele de frango. Também, também. Porque falou em frango, creme de milho, lembra de frango. É verdade. E aí dá pra fazer com outros legumes. De repente quer fazer o brócolis, quer fazer, sei lá, até o chuchu. Vai dar uma graça no chuchu isso, hein? O chuchu é uma delícia com esse bechamel. Aliás, a minha primeira receita que eu fiz com esse bechamel de milho foi chuchu. Foi de chuchu? Foi de chuchu. Ai, que delícia. Uma delícia. E chuchu e parmesão é uma combinação sensacional. Fica uma delícia também. Muitas pessoas nem imaginam, mas é uma delícia. Você colocar só chuchu numa assadeira, um pouquinho de manteiga, uns pedaços de manteiga e parmesão e forno, é uma delícia. Uma delícia. Agora, você acha que combina com a abobrinha também? A abobrinha, ela solta muita água. Mais que o chuchu até, né? Eu não gosto muito da abobrinha no forno. Pra essa receita. No forno, né? A não ser que seja, por exemplo, uma abobrinha recheada. E aí, com molho de tomate, alguma coisa que tenha uma consistência mais grossa, aí ok. Eu acho que não tem problema. Essa receita com abobrinha, eu não gosto muito. Mas chuchu super combina, brócolis combina. A própria abóbora, abóbora cabochão, abóbora de pescoço. Uma delícia também. Uma delícia. Ai, quanta ideia boa, gente. Não tem desculpa pra gente não fazer esse bechamel de milho hoje. Não tem mesmo. Né? Não tem. E qualquer legume que você tiver na geladeira aí vai funcionar. Exatamente. Todo mundo sempre tem uma latinha de milho, né? Sim. Todo mundo tem leite, latinha de milho. Não é uma coisa... É aquilo que a gente sempre pega, né? Exato. No mercado, passou no corredor, na volta. Exatamente. É verdade. Não sei se eu tenho, na dúvida, pega. Exatamente. Bom, aí aqui, o que eu vou fazer? Agora, a cebola vai murchar, vai suar, na verdade, né? Ela não precisa dourar, ela só dá uma murchadinha, uma suadinha. E agora você vem com ele. E tem uma pergunta sobre isso pra você aqui, com essa mistura que você fez no liquidificador. Pode falar. Deixa eu ver aqui quem é que colocou essa pergunta. A Cleonice. Ela quer saber se colocando a farinha direto no liquidificador assim, se o molho não vai ficar com gostinho da farinha. Não, porque a gente vai cozinhar, né? Se ele fosse direto pro forno, sim, ia ficar com gosto. No caso aqui, a gente tá colocando ele na panela e ele vai engrossar e vai cozinhar, igual a gente faz o bechamel normal, o roux normal. Então, não tem problema nenhum, não vai ficar com gosto de farinha. O fã clube do Leão Lobo tá com água na boca, ele tá indo lá desmaiar e já volta, tá? Tá indo desmaiar. O que mais? O Herbert tá dizendo que essa receita só tem um defeito. Tá muito longe da casa dele. Tá muito longe. Mas é fácil de fazer, dá pra fazer. Dá, super. E ele quer saber, ele deve ter linguiça lá hoje, ele quer saber se jogar uma calabresa pra deixar mais top ainda. Super, super, super bom. Fica bem com calabresa, super. Ai, que delícia. Muito bom. Eu até ia mais longe. Uma calabresinha, dá pra ele abrir no meio, dá uma ferventadinha nela, abre, faz o molho mais encorpado, coloca um pouquinho mais de farinha, então faz o molho mais encorpado, recheia a linguiça com molho e forno. Gratina. E delícia, obrigada, Márcia. Também fica uma delícia. Muito bom. E aí, eu gostei muito, ó, Éder. Presta atenção que essa é pra você, viu, querido? Ele quer agradecer o Sonoplasta do Revista. Beijo, Éder, meu amor. E beijo, Rodrigo. Porque ele disse que faz a playlist dele com as músicas que são tocadas durante o programa. E no encerramento também. Ai, que recado legal. Adorei, Rodrigo. Obrigada. Tá vendo, Éder? Ó, pra você, ó. Trabalho bem feito, maravilhoso. Eu sempre falo isso quando eu acabo o programa. É que meu microfone já tá fechado. Eu sempre comento da música do final. Porque é sempre uma música que toca em algum lugar, assim. O Éder escolhe muito bem. Eu sempre falo, ai, eu amo essa música quando acaba o programa. Tá vendo? Não sou só eu que reparo, Éder. Que demais. Muito bom. Beijo, Rodrigo. Obrigada. Aqui eu vou colocar, vou acertar um pouquinho do sal, lembrando que como a gente vai usar parmesão, não dá pra pôr muito sal. Muito sal, né? É só uma pitadinha pra levantar um pouco o sabor e a gente vai mexendo, mexendo, mexendo. E ele vai engrossar. E vai engrossar. Aqui na casa de vocês, espera um pouquinho mais pra engrossar. Aqui eu vou colocar um pouco de requeijão. Hum, delícia. Pode colocar creme de ricota, pode colocar aquele da bisnaga, pode colocar o culinário, né? O culinário. O que vocês gostarem mais. Deixa eu aproveitar e lembrar vocês que daqui a pouquinho a gente vai bater um papo sobre economia de energia, tá? Uma pauta super importante, porque pelo amor de Deus, né? Tá tudo pela hora da morte, custo de vida aumentando absurdamente. E agora com a chegada do inverno, o que vai acontecer? A gente usa mais, primeiro que anoitece mais cedo, né? Então a gente já liga a luz da casa mais cedo também. E aí tem os aquecedores, chuveiro ligado por mais tempo, tudo isso pode representar uma grana muito alta no final do mês. Então daqui a pouquinho teremos dicas de como economizar. E você pode, como sempre, deve participar. Manda no arroba revista da Cidade TV. Já tem uma foto do Marco Souto lá, tá bom? Manda a pergunta que você tiver aí, a sua dúvida com relação à economia de energia, como é que é o seu costume, seu hábito na sua casa, que ele vai estar aqui para tirar a sua dúvida também, tá bom? E aí, vamos lá. Temos uma engrossadinha. Ai, gente, essa travessa, não! É muito fofa, né? É muito fofa. Que demais! Linda! Perfeita para esse dia, para essa receita, tudo! É muito fofinha. Amei! Bom, aqui eu não vou ficar engrossando, 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 porque a gente não tem todo tempo, mas todo mundo conhece aquele ponto do molho branco, né? Do bechamel. Aquele ponto onde você não está totalmente líquido, não está totalmente grosso. Você consegue regar, né, as coisas. Tá. Vou começar a montar. Tá. Vamos lá? Vamos. Então, ó. Couve-flor. E aqui, você coloca... Ah, então vamos fazer o seguinte, enquanto chega no ponto, dá mais uns dois minutinhos, então, perfeito. O do recado já vem, tá bom? Você me aguarda? Aguardo. Que daí a gente consegue... Vou colocando a couve-flor aqui, mas te aguardo. Se chegar no ponto, daí a gente vê. Tá bom. Tá bom? Perfeito. Volto já, então. Ô, que delícia! Será que chegou no ponto? Deu tempo? Chegou. Eba! Dois minutinhos, era o que a gente precisa. Ah, tem? Você já tava vendo? Tava vendo. Deixa eu curiar, então, aqui. Curia aí. Você já viu alguma? Pode responder, vai. Ó, alguém falou que já fez esse bechamel de milho com macaxeira. É o Rodrigo. Com uma delícia. Ai, com macaxeira frita, que delícia. Sim. Ou frita ou cozida só, né? Também. Os dois. Nossa. O chuchu tem que estar bem cozido? Não, o chuchu, na verdade, nessa receita, ele pode, inclusive, entrar cru. Ah, porque ele vai cozinhar no molho. Ele vai cozinhar no molho no forno. Porque ele cozinha rapidinho, né? Sim. Foi a pergunta da Andrea. Beijo, querida. Agora eu vou fazer um porém, antes de montar isso aqui. A Márcia Guiduce, que é super... Ela é demais, né? Ela é demais. Ela é uma fofa. Ela me acompanha já há muitos anos. Eu tô aqui na Gazeta, vai fazer... Vamos fazer cinco anos já. Ai, tudo isso, menina, como passa rápido, né? Tudo isso. E ela super me acompanha, me escreve. E aí ela fez um comentário aqui, já vou entrar como uma deixa. Ela falou, tá, emagrecei, né, hein, chefe? Eu emagreci quase 50 quilos. E não é de hoje, né? Não. Tá num processo maravilhoso aí. Tô, tô. Que bom, né, Pathy? Exatamente, e tô trabalhando... Por isso que o bacon aí caiu fora do esquema, né? Na verdade, verdadeira... Tem outras coisas ainda. Essa dieta, ela cabe o bacon. Ah, é? É, eu não como por outros motivos, mas... Tá. Mas ela cabe, sim. É uma dieta que chama dieta cetogênica. Aham. É uma dieta de super baixo carboidrato. Menos calorias. Sim. Apesar de ser uma dieta super gordurosa, então entra creme de leite, entra castanhas, entra várias coisas. Bastante proteína. Bastante proteína, mas menos do que a gordura. A gordura é, nesse caso, ela entra com quase 70% de gordura. Mas gordura boa. Gordura boa. Essa é a diferença, né? É a gordura do bem. Gordura do óleo de coco, gordura da castanha, e aí 20% de proteína, 10% de carboidrato. E pra você super funcionou, né? Super. E aí eu tô trabalhando com isso, então quem quiser saber, tem marmitinha cetogênica, é só entrar no meu Instagram. Ah, você vende também, legal. Tô com um probleminha no meu Instagram, mas até a noite vai funcionar. Tá. E aí pode me fazer pergunta por lá. Vamos continuar aqui. Vamos ver como é que ficou esse molho depois de engrossadinho? Olha que maravilhoso. Dá pra dar um rosto aqui. Gente, ó, você já colocou a couve aqui, né? Cozidinha. Nossa, ficou perfeito. Uma delícia, ó. E aí a gente vem... Que gostoso o molho com pedacinhos assim, né? Com a casquinha do milho, ó. É, é uma delícia esse molho. E a cebolinha, quer dizer, tem tudo. O que aconteceu no seu Instagram? Fiquei curiosa. Nada, saiu do ar e aí... Ah, coisas de Instagram. Não, não foi hackeado, não. Um susto, né? Já entrei com o pedido, já vai... Tá acontecendo tanto, atualmente, tá louco. Tem que ficar atento aqui. É, não. Daí já vai entrar até... Parece que é até o final da tarde ou a noite já. Já é. Então, ó, coloquei aqui. Já tá lindo assim, né? É, já vai de gosto, né? Quem quiser por mais, por menos. E aqui eu coloco... Queijinho. Mussarela. E aí, quem quiser, pode colocar um emmental, pode colocar um golda, raladinho, vai de gosto. É, aí dá pra... O lado está tão bom que não possa melhorar, né, Paty? A gente vai na mussarela, que é o mais barato, que a gente pode, é mais acessível. Claro. Mas quem tiver aí com uma sobrinha, preferir um emmental, um golda, um gruyère, também fica uma delícia. A Kelly tá dizendo que gosta de fazer creme de milho com frango desfiado. Gostoso também. Combina muito, né? Super. E pode virar um molho de uma massa, né? Esse bechamel com o frango desfiadinho no próprio molho também, né? É super e hiper versátil essa receita, super. Aqui eu coloquei o parmesão. A Kelly tá perguntando se for o milho da espiga, mesmo assim precisa da farinha de trigo? Então... É, porque tem o amido, né? Já tem o amido, ele vai engrossar, mas aí depende da quantidade de leite que você vai usar. Tá. Se você for usar mais, pode colocar uma colherzinha de farinha. Então você vê que engrossou já no liquidificador. É o suficiente. Tá bom. Aqui eu coloquei o parmesão em cima da mussarela e vou polvilhar o bacon por cima. Que receita boa, Lucimara, tá dizendo aqui. Ai, meu Deus. Esse grão finale com esse bacon fritinho por cima. Tá me chamando num nível. Pronto, e é isso. E a receita tá pronta. Ela vai pro forno pra gratinar. Aqui a gente já tem um gratinadinho, quentinho. Quanto tempo de forno? No zóio. No zóio? É. Por quê? Tem aquela douradinha em cima, tá bom. É. Porque tá tudo pronto, né? É, porque cada forno tem uma temperatura. Não adianta, às vezes, você dá uma receita onde você fala, ah, 180 graus, 200 graus. O meu forno 200 graus atinge 220. Tem que estar muito regulado o forno pra ser exato assim, né? Eu sempre gosto de ver as coisas no olhômetro. Deixa eu tirar aqui pra você. Olha isso, minha gente. Que espetáculo, meu Deus. Deixa eu ver se eu vou conseguir prender um pano. Mas é bonito demais, né? Tá muito quente, será? Vamos colocar esse paninho aqui embaixo, então na forma? Vamos. Eu queria uma toalhinha, mas não achei. Então a gente põe um paninho mesmo. Tudo certo. Ó, que lindo. Gente, mas é bonito demais. Esse douradinho chama, né? É, tudo chegou, né? Você vê que o bacon meio que entremeia aqui dentro, então você quase não vê ele, né? Mas ele tá super aí. Nossa. E agora ele vai estar super aqui, ó. Agora ele vai vir super aqui. Ai, meu Deus, que cena! Que isso, Paty? Pelo amor. Agora me conta, acompanhamentos. Já pode fazer o pratinho do leão também aqui, ó. É, eu já sei. Eu já sei. Imagina que não. Acompanhamentos, Paty, o que você sugere aqui? Olha. Uma saladinha. Ah, eu... Um franguinho grelhado. Eu gostaria. Se quer deixar ele mais levinho, uma saladinha. Pra quem gosta de arroz, arroz. Eu acho que aqui cabe qualquer coisa. Eu acho que vai de tudo. Gostou? Que bom que você gostou. Eu não gostei, eu amei. Que bom. Salve o sol, né, né? Ai, 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 que delícia. Eu tenho que cantar, sei lá. Agora dança. Ai, 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 que delícia, hein? Cantar, canta muito. Cantar, eu danço. Dançar, eu fico meio... Paty, isso aqui tá maravilhoso. Que bom, né? Gente, que delícia. Nossa, eu vou levar essa receita pra minha vida com toda certeza. É muito bom. Muito bom. Hum. E ela é super prática, né? Se você parar pra pensar, ela é bem prática. Como tem muitas substituições, todo mundo tem em casa uma coisinha ou outra, dá pra fazer. Hum. Bendito o dia nacional do milho. Ó, que delícia. Que bom. Comemorem esse dia, assim como a gente tá comemorando aqui, comendo muito milho. E criando na cozinha, né? Criatividade é tudo, né, Paty? É verdade, é verdade. Você arrasou, minha linda. Obrigada. Pra fazer contato, arroba... Chef Patricia Heyman, no Instagram. H-E-I-L-M-A-N. E o Chef com F mudo, tá? Isso mesmo. Chef Patricia Heyman. Isso mesmo. Obrigada, meu amor. Obrigada a você. Não demora voltar, viu? Porque a gente morre de saudade de tudo. Obrigada. Esse papo gostoso, essa energia maravilhosa e dos sabores de Paty. Obrigada. 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 Obrigada.